Música Faça e voa no alto e não tem motor E um coração só não pode ter dois amores E o braço da minha viola não tem munheca Os animais tomam e não tem galéca Música A cama de boiadeiro não tem colchão E a casa do João de Barro não tem portão O dinheiro no meu bolso não tem parada A cachaça não tem pele mais derrubada Música A estrada foi feita pra andar mas nunca andou A galume a bateria nunca usou A livete faz cigarro e nunca fumou A língua do meu sapato nunca falou Música A estrada da Mojiana não tem porteira Também nas águas do mar não tem cachoeira No céu da boca não tem estrela nem sol Deus pagode são sucesso e não é farol Música